A CIDADE NO BRASIL Como vocês sabem, eu também trabalho com ilustrações, faço ilustrações em estilo mangá. E as vezes as pessoas perguntam, como que você fez tal coisa, como que faz isso, como que faz aquilo no desenho. E assim, é difícil a gente pegar e ir lá e mostrar para a pessoa o momento, o exato momento em que você está trabalhando na ilustração. Como que você faz para colorir tal coisa de determinada forma, os segredinhos do Photoshop, essas coisas. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando um pouquinho como que eu trabalho com as minhas ilustrações. Desde a parte do lápis, o desenho em si, porque faço uso de papel, lápis, borracha para depois colorir no computador. Então, hoje vou mostrar um pouquinho de todo o processo de pintura digital no Photoshop. E o vídeo também não é só para isso, pois a ilustração que eu vou usar para mostrar esse processo para vocês, veio de uma inspiração musical. No vídeo passado, eu falei um pouquinho para vocês do Raul, que foi a pessoa que incorporou o Roxianiel e trabalhou no Rekin para a gente. Ele tirou o Rekin do livro, tornou ele real. Você não vai ali só ler, ah, eles executaram o Rekin de Roxianiel. Não, você estava ouvindo o Rekin de Roxianiel. Então, vocês já conheceram um pouquinho do Raul. Aí eu deixei no vídeo anterior um link para o canal dele e para vocês conhecerem. Hoje, além de mostrar um pouquinho do desenho, do processo de pintura digital, a ilustração escolhida para tal coisa vem de um trabalho da banda Vegemasters. O Raul está nela e eles trabalham com músicas de videogame, ou fazendo covers das músicas ou fazendo versões. E assim, a última que eles fizeram, eu gostei tanto, 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 mas tanto, que eu fiz uma ilustração para eles, com base no jogo, de onde veio a música. Então, é essa que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, eu vou sair daqui, de onde eu estou agora, e vou lá para o computador, para gravar para vocês um pouquinho do processo. Bom, como vocês podem ver, essa daqui é a versão de Photoshop que eu uso, tá? Não é uma das mais recentes e já tentei usar uma das mais recentes, mas não vai, certo? Esse aqui, essa daqui é a minha paixão, essa versão é a minha paixão, é com ela que eu sempre trabalho. Bom, vou fechar aqui, então. Seguinte, então, como que eu vou mostrar para vocês o processo de trabalho com os desenhos? Primeiro, vamos lá pegar um desenho aqui, ó, já está na pasta das ilustrações de 2013, e que, aliás, até agora eu fiz algumas ilustrações de uns personagens meus e as ilustrações do pessoal da banda VG Masters. Bom, para começar, vamos pegar aqui este arquivo. Abrindo, 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 andale, andale, andale. Bom, está aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o processo de trabalho, né, todo o trabalho, usando a ilustração do Max Albuquerque. Por quê? Dois motivos para vocês. Primeiro, lá quando eu era mais novinha, né, eu fiz um pouquinho de aula de teclado. Então, por isso, eu decidi pegar a ilustração do Max, para explicar para vocês. Segundo, porque eu acho ele bonitão. Então, vou mostrar com o desenho dele. Agora, olha só. Primeiro, eu vou tirar todas as camadas aqui possíveis do desenho. Notem que ele vai perdendo algumas coisas. Então, para mostrar desde o começo para vocês, ó. Então, vamos lá. Aqui, né, está sem nada. Então, eu vou lá. Trabalho com o lápis. Aqui, como vocês podem ver, eu tinha desenhado o Max e o Guitard Dreamer. Guitard Dreamer junto aqui na mesma folha. Aí, eu fui lá e tesourei. Vamos achar aqui a minha arte final, né? Linhas, camada linhas. Então, a arte final... Opa, faltou essa aqui também. A arte final, eu faço num programa chamado Paint to Sai. É um programa japonês. Usado, assim, especificamente para pintura digital. E consegui uma versão em inglês, né? Porque senão não tinha condição. Como é que ia usar um negócio tudo em japonês? Aí, eu faço o seguinte. No lápis... Então, estando aqui o lápis de novo, ó. Certo? Está aqui o lápis. Tendo o lápis, aí eu vou lá no Paint to Sai e faço a arte final. Por que que eu faço nele, tá? Para vocês verem aqui, ó. O traço fica bem limpo. Certo? Fica bem limpo o traço. Por isso que eu prefiro fazer a arte final nele e colorir aqui no Photoshop. Bom, tendo a arte final pronta, ainda lá no Paint to Sai, Lá mesmo, eu vou jogar as cores básicas. Então, primeiro eu faço isso. Eu coloco fundo. Uma cor de fundo. Para trabalhar melhor essa parte aqui da ilustração no Photoshop. Depois, eu venho e coloco as cores básicas. Certo? Só assim. Como aqueles desenhos animados antigos, né? Só joga a cor. Desse jeitinho que está aqui, é como eu salvo lá no Paint to Sai com a extensão PSD. Certo? Daí para trabalhar aqui no Photoshop. Abrindo a ilustração aqui no Photoshop. Primeira coisa que a gente faz, né? Que eu faço aqui, é trabalhar o fundo. Bom, eu vou abrir um arquivo novo aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Eu tenho feito já esse arquivo aqui. Certo? Que é um estilo de fundo que eu gosto. Esses brilhos e esses raios aqui, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz? Eu copiei esse fundo e joguei ele aqui no desenho do Max. Tratei a imagem, usei alguns recursos daqui dos filtros, certo? Usei alguns recursos daqui, ó, de ajuste de imagens, como por exemplo, brilho e contraste e equilíbrio de cores. Até ele ganhar, né? Até ele ganhar, né? Esse tom verde. Porque eu queria que a ilustração dele tivesse como base o verde. Bom, depois de trabalhar o fundo e levando em consideração que o instrumento dele na banda é o teclado, Eu fui na internet, peguei umas imagens de teclado e recortei as teclas, certo? Para poder mostrar para vocês qual é o instrumento que ele toca. Aí, o que eu fiz? Eu dei uma... Mexi na opacidade aqui da imagem, deixando com 80% para dar esse tom de transparência. E também mexi aqui no estilo da camada. Como vocês podem ver, por exemplo, ó, aqui ela está no normal. Por exemplo, o fundo, ele está no normal. A camada desse fundo aqui também está no normal. Agora, para dar um efeito mais legal de transparência, nessas teclas, eu usei a opção de visão. Então, para quem não conhece o Photoshop, aqui, ó, nessas opções de camadas, cada uma delas vai dar um efeito diferente no seu trabalho, certo? Vai de você, durante a utilização aqui do programa, e ir experimentando e ver qual você mais gosta para aquilo que você está fazendo. Então, neste caso, ficou o divisão. Bom, depois que o desenho ficou desse jeito aqui, eu fui trabalhar aqui nas cores dele. Então, eu criei... Aqui tem a camada cores, que são as cores básicas. E por cima, eu joguei a camada sombra. Como vocês podem ver aqui, sombra. Vou clicar aqui, ela vai aparecer tudo o que eu fiz, ó. Bom, a camada sombra, eu trabalhei da seguinte forma. A opacidade, 100%, normal, né? Mas aqui, nas opções de camada, eu coloquei multiplicação. O que a camada em multiplicação faz? Na verdade, as cores que eu usei aqui para fazer as sombras, né? Os efeitos de luz e sombra, são as mesmas daqui. São as mesmas camadas. Só que, como ela está em uma camada superior, e no esquema de multiplicação, ela escurece, certo? E é assim que eu faço o esquema de luz e sombra. Lógico que, quando você usa as ferramentas aqui, por exemplo, a ferramenta pincel, você também tem a opção de camada. E eu uso multiplicação aqui também. Assim como na camada aqui. Então, isso permite que eu trabalhe legal aqui as cores, né? Bom, depois de deixar assim a ilustração do jeitinho que estão vendo aqui, tem também os detalhes do casaco, que eu fiz numa camada acima da sombra. Tá aqui, ó, camada estampa. Nessa camada estampa, que está como super... Vamos achar aqui... Super exposição de cores, já criou um outro, né? Estilo de pintura. Eu usei essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta carimbo de padrão. Aqui no meu, no meu Photoshop, eu já tenho vários... Vamos dizer assim, várias estampas. Tá aqui, ó. Certo? Aí eu escolhi uma delas pra fazer essa estampa aqui no casaco dele. Bom, ah, uma observação que eu esqueci de fazer. Assim como a camada de sombras está nesse modo de multiplicação, a camada das linhas, o traço aqui, assim, ó, os traços do desenho, eu também deixo na camada de... no estilo de multiplicação, né? Olha lá, ó. Definir o modo de mesclagem da camada. Por que que eu faço isso? Quando eu tô colorindo na camada de baixo, mesmo que eu passe um pouquinho, ó, por exemplo, assim, ó, vamos dar um zoom aqui pra mostrar. Tô lá pintando aqui a pele. Aí eu pego aqui a ferramenta. Mesmo que eu passe um pouquinho aqui, ó, certo? Pela camada das linhas estar na multiplicação, ela vai sobrepor tudo, o preto, no caso, vai sobrepor tudo o que for mais claro que ele. Ou seja, ele vai ficar por cima de qualquer cor que você usar aqui. Então, mesmo que eu passe um pouquinho, ó, o, assim, o, ó, o cursor ali, ela não vai aparecer, certo? Bom, vamos voltar aqui. Opa. O que mais? Bom, essa camada aqui é só pra... Tá. Agora vocês notaram que pra cada coisinha no desenho é uma camada diferente. Aí você pensa, nossa, é muita coisa, fica uma bagunça só. É, infelizmente, é assim que a gente tem que trabalhar. Aliás, quando você divide todas as etapas do desenho em várias camadas, na verdade, facilita muito a sua vida. Porque se você errar uma coisinha só, você vai lá na camada dela, altera, e isso, e fazendo isso, você não vai correr o risco de mexer em outras partes do desenho. Porém, nessa etapa aqui, eu olhei pro desenho e falei, ah, tá legal, já tá pronto. Vamos dizer assim, tá quase pronto. Então, o que eu fiz? É, usando aqui a função, vamos achar. Ó, selecionar tudo. Quando você aperta pra selecionar tudo, ou, ctrl A, pode ver que o cursor aqui, ó, tá marcando toda a ilustração. Certo? Aí, o que eu fiz? Eu venho aqui no editar e copio desse jeito aqui, ó, mesclado. Então, o que ele faz? Ele vai fazer uma cópia dessa ilustração, mas achatando todas as camadas pra virar uma imagem só. Que foi o que aconteceu aqui, na camada 5. A partir do momento que eu liberar a camada, ela vai cobrir todas as outras. Tá aqui. E nessa camada 5, foi que eu adicionei essas neblinas aqui. Certo, ó. Pode ver, ó. Vou tirar. Sumiu. Tá? Vou colocar de novo. Tá aqui. Então, nessa camada, existem as neblinas. Nas demais, não tem. Bom, dando sequência aqui, olhei pro desenho. Hum, tá quase pronto. Então, vamos lá. Vamos mostrar quem que é esse integrante da banda. Então, eu fui lá, usando a ferramenta de texto do Photoshop. Coloquei o nome dele aqui. Bom, agora o Photoshop tem uma coisa legal, né? Quando você vem aqui. Vamos lá. Pega a ferramenta de texto. Clica. E digita alguma coisa, tá? Vai ficar a fonte assim, ó. Nua, né? E crua. Sem nada. Sem nenhum enfeitinho. Então, o que a gente faz? Aqui, ó. Eu não sei quem tem Photoshop aí. Deve procurar os estilos, né? E eu não sei como é que é nos Photoshop mais novos, né? De versão mais nova. Mas, nesse que eu uso, tem os estilos. Como vocês podem ver aqui, ó. São vários. Todos esses estilos aqui, a gente pode adicionar a textos. Alguns ficam legais pra camada toda, assim. Pra você modificar o estilo do desenho. Nesse caso aqui, pra fazer esse efeito. Essa, vamos dizer assim, essa fumacinha branca ao redor da letra. Eu usei essa daqui, ó. Estêncil borrifado, tá? Pra quem usa esses Photoshop mais antigos, da parte do CS, né? Photoshop CS. Foi o estêncil borrifado que eu usei. Aí, a partir do momento que você clica aqui no efeito, ele já joga ela pra camada toda. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou gerar uma camada nova e vou fazer um desenho aqui, ó. Por exemplo, aquela bolinha. Aí, eu vou clicar no stencil. Olha lá, ó. Certo? Ele já monta tudinho pra você sozinho. Bom, agora vamos deletar, porque eu não quero deixar o Max com essa bolinha. Aqui. Tá. Texto. A imagem já tá quase pronta. Aqui, tudinho arrumadinho. O que que eu fiz? Como o texto tá numa camada e a imagem na outra, vamos achatar tudo de novo. Então, eu selecionei tudo. Mandei copiar mesclado. E colei numa camada nova. Vai aparecer aqui agora. Ah, mas peraí. Não mudou nada. Tá. Não mudou nada. Mas, tá aqui, ó. A imagem já tá achatada. A imagem não, perdão. O texto já tá achatado com a imagem. Virou uma imagem só. Tá. O que que eu fiz, então, depois? É, aqui embaixo, ó. Só recapitulando aqui, tá? É nesse Photoshop. Não sei. Nas versões mais novas. É, nessa janelinha das camadas, você vem nesse ícone aqui, ó. Da bolinha aqui, ó. Né? E, nessas opções, eu vim aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Equilíbrio de cores. Aqui, ó. Equilíbrio de cores. Aí, ele vai abrir essa janelinha pra você, na qual você pode trabalhar com esse equilíbrio de tons. Sombras, tons médios, realces. E aqui tem as cores. Conforme você vai mexendo, ó. Ela vai mudando. Certo? Aí, o que que eu fiz? Isso. Tá? Mexendo ali na... Nos tons, eu acabei deixando aí. A imagem desse jeito. Né? Pensei, ah. Já que eu escolhi a cor verde. Como o principal. Aqui pra ele. Então, vamos deixar a imagem um pouco esverdeada. Tá. Tá aqui. Ahn... Pra não ficar essa camada separada. Eu fui lá e... Fiz a sequência de novo. Selecionar tudo. Copiar mesclado. Copiar mesclado. E depois colar numa imagem só. Pronto. Tá aqui. Uma imagem só. Já com os tons... O tom de verde. Aí, pra dar um... Um... Um efeito, assim, que eu gosto de colocar nas minhas ilustrações. Eu vim aqui nas ações. Então, Photoshop CS, ele tem essa... Essa aba aqui, ó. Ações. E são vários. Por exemplo, tem efeitos de textura. Tem efeitos de quadros. É... Efeitos de produção. Efeitos que você pode dar no texto. No caso, eu usei efeitos de imagem. Aí tem aqui, ó. Foto envelhecida. É... Tempestade de neve. Você quer dar um efeito de neve caindo, assim, no cenário, no desenho? Usei esse daqui. Chuvisco. Escama de lagarto. Nunca usei isso aqui. Noites de neon. E, no caso, o pastel a óleo. Esse pastel a óleo, ele vai dar esse efeito no desenho, ó. Vou soltar a camada aqui pra vocês verem. Pera aí, te dar um zoom aqui. Pra ficar mais fácil de ver. Tá aqui, ó. Tão vendo, ó? Tirar. Agora eu vou colocar de novo. O pastel a óleo dá esse efeito aqui na ilustração. É... E, ó, garanto uma coisa a vocês. Quando você... Vai imprimir, né? Um... Um... A ilustração usando esse efeito aqui. E num papel legal. Nossa, fica show de bola. Então, tá aqui. Dei esse efeito. Praticamente, tá quase pronta a ilustração aqui. Tá? É... O que que tá faltando, no caso? A minha assinatura. Lógico, né? Tem que mostrar pra vocês que fui eu que fiz. Então, o que eu fiz aqui? Na primeira camada... Nessa camada assinaturas, eu fiz lá no Paint Tool Sai. Porque a precisão da mesa digitalizadora nela é melhor. Né? Eu prefiro lá do que aqui no Photoshop. Embora, eu use o Photoshop pra colorir. Aí eu assinei lá. Deixei uma camada com a minha assinatura. E numa outra camada, eu escrevo... Né? O meu nome aqui pra vocês, tá? Ah, e pra quem não sabe... Bizarra. Não é um apelido. Tá? Não é um... Um nome que eu uso profissionalmente apenas. É o meu sobrenome mesmo, tá? Bom, então é isso aí. Assim que eu trabalhei o desenho, tá? Espero que tenham gostado. Infelizmente, não tem como eu mostrar, assim, o processo ao vivo. Eu colorindo. Senão, aí ia ficar muito grande o vídeo. Mas já deu pra ter uma ideia de como que eu trabalho as ilustrações. Certinho? Então, é isso daí. Vamos depois, né? Vou passar pra vocês depois o processo. Vamos fechar aqui. Não vamos salvar pra não alterar nada. Fechamos aqui. E depois eu vou mostrar o processo de trabalho em cima deste daqui, ó. Vamos achar. Deste daqui pra vocês. Certo? E esse aqui ficou. Show! Bom, dando sequência aqui à explicação de como eu trabalhei na ilustração dos Vegemasters. Depois, já começo com a imagem aberta, já retirei todas as camadas, tá? Pra poder mostrar pra poder mostrar a vocês o passo a passo da montagem, né? Da utilização das ilustrações individuais até a montagem daquela final, onde a gente pode ver os cinco integrantes da banda, todos assim, juntinhos. Bom, antes de mais nada, gostaria de mostrar aqui pra vocês esta camada aqui, ó, plano de fundo. Eu vou liberar e ela vai aparecer assim, tá? Toda preta. De início, no caso, eu trabalhei com ela na cor branca, tá? Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui, mas pra poder fazer isso eu vou ter que escondê-la, certo? Imaginem aqui como se eu estivesse usando o plano de fundo na cor branca ainda. Então, pra iniciar o trabalho, eu tive que dividir esse espaço aqui em cinco partes, no caso. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, usando a ferramenta, vamos esperar aqui, ferramenta linha, certo? Eu dividi a imagem em cinco partes, certo? Pra poder jogar os cinco integrantes aqui, cada um no seu espacinho. Depois dessa divisão feita, no que eu trabalhei? Então, foi o seguinte. Eu vim aqui, por exemplo, vamos pegar a ilustração do Andy Marx. Faço todo aquele procedimento, tá? Faço todo aquele procedimento de seleção. Selecionar tudo. Podem ver aqui, ó, que tá aparecendo a imagem, né? Toda selecionada. E dessa vez eu usei o simples copiar. Tanto que nem tá aparecendo aqui a opção copiar mesclado, porque a imagem toda é uma camada só. Então, eu copiei a imagem, certo? Vou fechar aqui já. Copiei a imagem. E o Photoshop tem essa opção aqui, ó. Usando a ferramenta varinha mágica, olha lá, ó, varinha mágica, eu selecionei a primeira parte aqui das divisões. Primeira parte, certo? Então, ela tem que ficar assim, ó. Opa, perdão. Camada errada. Então, ela vai ter que ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Ficou selecionado só a primeira parte. Nesse caso, você vai usar o colar, né? Não esse simples colar, que é o nosso famoso CTRL V. No caso do Photoshop, você vai usar o colar em. Então, olha só o que ele vai fazer quando você clicar no colar em. Ou utilizar aqui, ó, Shift, mais o CTRL, mais o V. Vou pegar a camada justo do Endmarks. Aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou toda aquela imagem e jogou para aparecer apenas onde eu deixei selecionado. Se fosse o básico CTRL V, o colar, ele usaria toda a imagem, né? Caso não tivesse selecionado aqui. No caso do CTRL, CTRL, SHIFT e V, ele joga a imagem somente dentro de onde você deixou selecionado. Então, eu fiz esse processo em todas. Selecionando aqui, colei a imagem do Max. Selecionando a do meio, colei a imagem do Dark Hunter. Selecionando essa daqui, colei a imagem do Guitar Dreamer. E selecionando essa daqui, colei a imagem do Murilord. Certo? Então, o que aconteceu? Já formou os cinco aqui, um ao lado do outro. Só que, essa linha que está aqui, não está legal, certo? Eu, particularmente, não gostei. Tive que trabalhar um pouquinho a arte dela. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu dei uma leve apagadinha. Vou tirar a camada das linhas aqui, para vocês verem. Primeiro, eu dei essa apagadinha aqui, assim, ó. Certo? Para não ficar a imagem recortada, né? Um recorte básico, né? Eu peguei a ferramenta borracha e fui dando essa apagadinha aqui entre uma imagem e outra. Lógico, sempre deixando cada um deles em uma camada diferente. Porque se eu precisar alterar alguma coisa, não vou mexer nas outras. Bom, depois eu criei uma camada nova, que no caso eu nomeei como enfeites, que é assim, perdão. E depois eu pintei o fundo de preto aqui, certo? Vou tirar aqui. Está vendo, ó? Por que eu passei a borracha entre as imagens de um e outro? Porque lá no plano de fundo, se ele fosse branco, vou mostrar para vocês, ó. Se ele fosse branco, ficaria assim, tá? Agora, como eu quis preto, aí ficou dessa forma. Bom, a camada de enfeites, essa daqui já vai ser um pouquinho mais complicada para eu falar para vocês como eu fiz. Porque eu usei vários tipos de pincéis, que são os brushes, né? Que a gente pode baixar na internet. Então, como vocês podem ver aqui, ó, no meu Photoshop, há uma boa variedade de brushes, ou pincéis, no caso. Então, eu fui testando um ou outro, para ver qual ficaria melhor, até chegar nisso daqui que vocês estão vendo. Então, eu usei um pincel de linhas, esses que já vêm com o enfeite pronto, certo? Esse meio borrifado, e fui fazendo de acordo com o que ia vindo na cabeça, certo? Não tem um padrão, assim, para você seguir, tá? E podem notar que está em uma camada separada. Se eu precisar mexer, apagar alguma coisa, não vai alterar a ilustração dos cinco integrantes da banda. Depois, para poder trabalhar mais fácil, eu usei aquele esquema de achatar a imagem, certo? Vamos ver se a gente relembra aqui, ó, selecionar tudo, copiar, mesclado. E, já está aqui, ó, camada oito, já está a imagem toda numa só. Se eu passar uma borracha aqui, ele vai apagar tudo. Bom, o que eu fiz depois? Em seguida, eu pensei assim, ah, eu quero dar uma aparência de foto antiga para a imagem deles, tá? Então, eu peguei aqui nos estilos, de novo, certo? Aquele, ah, os efeitos que o Photoshop tem prontos, que você só clica e ele já joga na sua imagem. Então, eu vim aqui e peguei o seguinte, vamos achar aqui, esse aqui, ó, tom sépia, certo? Quando você clica nesse tom sépia, olha o efeito que ele vai dar para a sua camada. Está vendo? É como se fosse aquelas antigas fotos, né? É, bom, vocês entenderam, fotos antigas. Só que ainda não está legal. Então, quando eu fiz, vou voltar aqui, ó. Quando eu usei o efeito do tom sépia, está aqui, eu peguei a ferramenta borracha, num tamanho que pegasse assim, ó, certinho. Opa, perdão, borracha. Eu peguei a borracha num tamanho que ficasse bem assim, ó, certinho, no meio da imagem de cada um deles. E fui passando, no caso, eu uso a mesa digitalizadora, então, a pressão que eu dava aqui na minha prancheta é o que ia apagando aqui da ilustração. No caso, eu estou usando o mouse aqui agora. Se eu fizer isso, ela vai apagar por completo. Então, quem não tem, no caso, a mesa digitalizadora, tem que controlar o fluxo, né? Ou a opacidade aqui da ferramenta aqui em cima. Quem usa a mesa digitalizadora, no caso, vai na própria mão. O peso que você colocar ali na caneta é o que vai aparecer aqui na tela. Então, bem fraquinho, eu fui apagando aquele tom sépia bem no centro de cada uma das imagens, para dar esse efeito que vocês estão vendo agora. Então, ficou na camada 9, ó, camadas separadas, tá? Bom, para não ficar uma camada solta da outra, eu fiz aquele esquema de novo de achatar, né? Selecionando tudo e copiando dessa forma aqui, mesclado. E colando depois aqui, né? Não posso esquecer desse detalhe. Depois de colar essa imagem já pronta, eu usei aquele efeito de novo, da parte das ações. Aqui, ó, efeitos de imagem, pastel a óleo, certo? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vou liberar a camada para vocês verem o efeito que ela causa. Então, tá aqui, ó. Ela dá essa leve embaçada, assim, né? Esse leve desfoque na imagem. Eu gosto desse efeito, porque como eu disse a vocês, na impressão, dependendo do papel que você usa, o efeito no papel, no fim, acabei não dizendo isso na primeira parte do vídeo, o efeito, né, no papel, que essa ação aqui causa, dá a impressão que fica meio aveludado a imagem no papel, quando você está vendo, assim, a ilustração. Fica bem legal. Bom, depois da imagem já nesse esquema aqui, eu trabalhei com uns enfeites a mais. Nessa camada 12, eu peguei os meus pincéis que imitam manchas de tinta. Deixa eu achar para vocês aqui, ó. Peguei os meus pincéis. Nossa, são tantos que eu até demoro para achar um pouquinho. Eu peguei os meus pincéis aqui, ó. Esses são os meus pincéis em forma de manchas de tinta. Então, eu fui revezando entre eles, clicando, dando transparência, usando aqui em cima alguns esquemas de mesclagem, até ficar nisso daqui, ó. Vou tirar de novo, ó. Tirei. Vou colocar de novo. Então, podem ver que apareceu uma manchinha aqui, algumas manchas aqui embaixo, algumas manchas aqui em cima. Deu uma outra cara para a ilustração. Porém, ainda assim, na minha ideia, não era o bastante. Então, eu vim aqui, em outro pincel que eu tenho, que imita a aparência de um pergaminho, a textura, né, de um pergaminho. Então, só achar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse conjunto aqui, aqui, aqui ele está pequeno, né? Deixa eu aumentar para vocês. Então, eu fiz aqui, ó. Esse pincel, ele imita a textura de um pergaminho. E eu usei na cor vermelha. Aqui, ó. Na cor vermelha, com superexposição de cores. Aqui, ó. Superexposição de cores. Como eu falei para vocês, todas essas tipos de mesclagem aqui, de camadas, você tem que ir usando ao longo do seu trabalho e ver qual fica melhor, qual que dá o efeito que você quer. Certo? E, nesse caso, a superexposição de cores fez isso daqui com a ilustração. Antes assim, depois assim. Certo? E, por último, para eu finalizar a ilustração, eu pensei no seguinte. Como eles trabalharam a música Bloody Tears, do Castlevania, eu queria escrever aqui, né, na frente, o jogo e o nome da música. Então, eu fui lá na internet, fiz uma busca no Google, procurando por Castlevania logo. Achei os logotipos desde os primeiros até os mais novos. e, embora o jogo seja do Castlevania 2, né, lá do Nintendo e o logo na caixa, seja, né, antigo, eu optei por usar o logotipo mais novo, dos jogos mais novos. E todos os logotipos, ele vem escrito Castlevania e embaixo vem o nome, né, o subtítulo daquele jogo. Nesse caso, como eles fizeram, eles apresentaram a Bloody Tears, eu fui também procurar uma fonte, né, na internet que se assemelhasse à fonte utilizada no logotipo do jogo. e eu acabei encontrando, ela se chama, deixa eu achar aqui pra vocês, a letra C, essa aqui, ó, Caslones Frex. Bom, pronúncia de fonte já é meio complicado, mas é essa aqui, ó, Caslones Frex. E formou isso aqui. Deu certinho, né? Acho que a única letra que não dá certo com as outras do logotipo é a letra C que eles fizeram estilizada aqui, né? Bom, então é isso daí. Aqui vocês já estão vendo o desenho pronto. E além do desenho, também tem a própria apresentação deles, né, gente? Que é o que é o mais importante. Se não fosse a música, não teria a ilustração. Bom, então, finalizo aqui. Espero que tenham gostado. Como eu disse, infelizmente, não tem como eu apresentar realmente, assim, pra valer um passo a passo, né, a gravação da, assim, da parte da pintura mesmo, mas já dá pra ter uma ideia de como funciona aqui o Photoshop e o que tanto dá pra fazer com ele, certo? Pelo menos, assim, um pouquinho pra quem quiser arriscar aí a brincar um pouquinho com esse programa. Certinho? Então, fico por aqui. E aí, Drácula, o vampirão que sempre aparece para atormentar a vida dos mortais, tá na área de novo. Dessa vez, ele mexeu com uma banda que toca músicas de videogame, roubando-lhes parte de seus dons musicais e, assim, tornando difícil as execuções das músicas. Para recuperar o que foi roubado, os músicos decidem invadir o castelo do Tinhoso com sangue no zóio e que comece a caçada. do Tinhoso